Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CESPONET no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, gás, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, gás. Estou hoje, mais um dia, aqui no CSGO.net com 500 dólares. E, manos, trazendo a vocês aqui, semana de Mobile Games. Ontem eu trouxe, abriu uma caixa aqui e muita gente pediu pra trazer um vídeo, comentaram lá, né? Pra trazer um vídeo testando essa caixa aqui. Como a gente faz a série testando caixas, então bora lá. Caixinha da Subware Surfer, está muito boa essa caixa, mas hoje eu vou abrir 500 dólares dela pra tirar o teste final, se realmente compensa ou não abrir essa caixa. Deixa eu só mudar o som aqui, mano, senão vocês vão ficar surdos. Lembrando a vocês, código amigo ativo, dia 11, amanhã, 12 e 13, começam as entregas aí, cara. Dos brindes do final de julho, beleza? Do dia 25 de julho até o dia 11 de agosto. E pode utilizar aí, formulário limitado, como sempre. Quanto formulário tiver, vai ser o número de brinde que eu vou comprar. E pode ir utilizando aí, cara. Já tem 500 brindes comprados, então provavelmente você já usa e já pode receber já a partir de amanhã mesmo. Mano, por enquanto está dando ruim. Por enquanto está dando ruim essa caixinha aqui. Tá, ruim de novo. Vamos abrindo aqui. Eu espero pelo menos tirar uma faquinha nela aqui, cara. Pra quem assistiu o vídeo ontem e viu que a gente ganhou uma luvinha nela, foi legal, mas a luvinha veio bem barata, pra ser sincero. Podia ter vindo algo melhor. Por enquanto, prejuízo. Lembrando que a gente está abrindo 500 dólares. Eu vou ser sincero, se a caixa está valendo a pena ou não está. Vamos abrir os 500 dólares dela e vamos ver quantos que ela dá pra gente aí de prejuízo ou profite. Veio uma simóvel. Esse imóvel pode vir de 25 a 200. Veio 24. Um dólar é mais barato até. Ó, tiraram a Imperatriz no upgrade. O que que vem pra gente, será? Pronto, sai. De fara elemental. 29, 2, 22, 56. Bem massa. Bora lá. Death's Red. Tá, deu ruim. Bem ruim. Essa daqui deu bem ruim. Perdemos aqui 19 dólares. E por enquanto, estamos no prejuízo aí, cara. Vamos ver aí. Estamos no prejuízo por enquanto. A caixinha não está sendo nada legal, hein. Tá, veio uma Imperadora agora. Só que os outros 3 skins foram bem ruins, pra falar a verdade. 9, 15, 1. Ruim. Prejuízo de novo. E a gente já deve ter perdido uns 100 dolinho na brincadeira aí, cara. Sem brincadeira. A gente perdeu uns 100 dolinho já. Para na Karambit. Para na Karambit. É, não parou. Passou. Veio o Atleta Rebel. Tá, nada legal. Perdemos mais 20 dólares. Que isso, mano. Estamos num prejuízo grande, hein, guys. Agora pra salvar esse prejuízo só tem uma Fire Serpent ou uma faca, hein, mano. Ó, podia passar pra Witch Fire, né, mano. Ficou na Hyper Beast 15. Um prejuízo de novo. 10 dólares de prejuízo. E estamos tendo prejuízo aqui na caixinha da Subway. Não tá boa essa caixinha. Por enquanto, a gente só tá tendo prejuízo nela. Tá, mais prejuízo. Isso aqui não tem como pagar. Mais prejuízo. Nossa, foi prejuízo de 30 dólares agora. Pra quem viu o teste de caixa ontem, aqui eu testei mais ou menos as caixas. As três primeiras estão muito boas. Só que as duas últimas eu falei que não estavam tão, tão boas. E realmente, essa última aqui, ela não tá muito legal. Não tem por que você arriscar muito. Quem sabe você vir aqui e abrir uma delas, você pode acabar tirando um Profit Top. Mas abrir muita dela não compensa. Eu sei que tem muita gente que quando vem as novas caixas quer ficar abrindo muito dessas novas caixas. Por isso que eu já faço esse teste. Porque, às vezes, a caixa não tá boa. Tipo essa. Essa daqui não tá legal pra você abrir muito. Beleza? Pode ver, ela tá com... Ó, agora foi um Profit. Mas, foi três prejuízos e um Profit aqui. Então, tá ruimzinho, cara. Acho que a gente tomou um prejuízo grande, pra falar a verdade. Tá. Essa daqui não vai pagar de novo. Ah, veio 48. Pronto, sai de pagou. Uma de 10 rápida. Três. Mano, nós gastamos 500 dólares e ganhamos 390. Perdemos 106 dólares. Então, não. Não tá legal a caixinha essa Subway, cara. Se for abrir, abre uma ou duas. Não abre muita dela. Não tá compensando, beleza? A gente é sincero. Quando a caixa tá muito boa, tá muito boa. Quando a caixa tá ruim, tá ruim. Tem caixas boas. Tipo essa de 69, é de 2, é de 4. Estão muito boas. Só que essa de 10 não tá legal. A de 10 não tá legal. Então, não tem por que você insistir muito nela, beleza? Então, é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva, utiliza o código amigo aí. É nóis. Esse foi o vídeo testando a caixa Subway Surfers. Comente aí alguma caixa que você quer que eu faça o teste. Caso não tenha no canal já, eu já faço pra você. É nóis.